Olá a todos, eu sou o equitador do site Saúde Fugel, Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei fazendo uma entrevista com o Diego, que é na verdade um caso muito interessante que muita gente me pergunta e eu já vi até algumas coisas engraçadas ocorrendo em correlação. Que é na verdade diabetes e o consumo de frutos. Quando a gente fala de diabetes e consumo de frutos assusta todo mundo. Ainda mais falar de um diabético tipo 1, que as pessoas acham que vai ser uma coisa impossível de uma pessoa diabética tipo 1 consumir muito carboidrato. E agora eu vou deixar o Diego contar a história dele, para vocês entenderem um pouco mais e depois no final eu faço uns comentários em cima. Então conta para a gente, como que você começou, o que aconteceu para você virar vegano, depois frugívoro e como que foi a aparição da DM1, foi realmente na infância ou na fase adulta? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que é um espaço bem importante porque eu vou contar a minha experiência com o veganismo, depois com o crudivorismo e talvez essa mensagem possa ajudar outras pessoas. Eu me tornei crudivor para sua causa, cara, então é um prazer aqui ter sido convidado para a entrevista. Amanhã eu completo 30 anos, então assim, é um presente de aniversário. Maravilha, maravilha. E ainda tem um equipe do Keu lá em cima te esperando. Ah, maravilha. Cara, a minha história é mais ou menos o seguinte, eu sou diabético há 10 anos, fui diagnosticado com diabetes tipo 1, com 20 anos de idade, e aí no começo foi um grande susto, um choque, né? Porque eu me vi tendo que mudar completamente a minha rotina, né? E assim, como eu não tinha ninguém na família diabético, então eu não sabia nem muito bem por onde começar. Em 2012 eu me tornei ovo lacto-vegetariano, muito por influência de um amigo meu chamado Edson. Se estiver assistindo aí, saiba que você me influenciou bastante, já falei isso pra você. E há dois anos eu me tornei vegano, dos quais, nos últimos quatro meses, eu adotei uma dieta crudívora, baseada em frutas e vegetais. Quando eu peguei o diagnóstico da diabetes, eu tinha uma alimentação convencional unívora, então muita carne, queijo, laticínio. Eu tinha, nessa época, muita dificuldade de manter os meus níveis glicêmicos naquilo que seria sugerido pela maioria dos endotinologistas. Então sofri bastante, de 2010, de 2009 até 2012, né? Tendo que usar, em média, de 5 a 6 canetas por mês. A gente tá falando aí de, mais ou menos, 300, 400 reais de medicamento, farmácia por mês. Só de injeção de insulina. Só de injeção de insulina. O pessoal entendeu que seria a caneta. Tá. E aí as aplicações diárias, virava em torno aí de 100 a série de aplicações diárias. Então, sempre antes das principais refeições, café, almoço, jantar. E, muito frequentemente, tendo que corrigir após as refeições. Ou seja, ainda tem que ficar se injetando diariamente. É. O tratamento bem, no início, principalmente, é um tratamento bem doloroso, porque você não tá acostumado. Depois, você leva numa boa. Mas, no começo, é bem complicado. E aí, quando me tornei ovo lácteo vegetariano, eu já tive uma melhora. Nos índices glicêmicos, exames de 6 a 6 meses já apresentavam uma melhora. Mas, ainda assim, tendo que usar muito medicamento. Então, consegui reduzir um pouco só. 6 canetas, consegui reduzir pra umas 4 canetas. E aí, até 2015, usando, em média, 4 canetas por mês. Sendo que, dessas canetas, 2 tipos de insulina. Quando eu me tornei vegano, já tive uma melhora significativa. Tendo que... No controle glicêmico e na redução da necessidade por insulina. Isso. Isso. Então, foi uma melhora, assim, já muito boa. E aí... Você chegou a fazer exames. Sim, sim. Sim. O meu último exame de hemoglobina glicada estava em 7.1. A minha meta é 6.8. Ou seja, eu estava um pouquinho acima. Então, estou louco pra pegar o meu exame pra ver o quanto que consegui evoluir. Bom... E aí, quando eu conheci o crudivorismo, foi muito fantástico. Porque eu falei, bom, agora eu consigo unir a questão animal, a questão da ética, né? Com a questão da saúde. Então, você poder unir essas duas coisas é algo inexplicável, né? É maravilhoso. E aí, nesses últimos quatro meses, o que precisa ficar claro também, pra quem estiver assistindo o vídeo, é que, assim, eu estou contando apenas a minha experiência, né? Eu não tenho formação em medicina, em nutrição. Minha formação é como psicólogo. Então, assim, não pare de usar a insulina do dia pra noite, né? Tenha um acompanhamento médico pra que essa transição seja saudável, né? Bom, e aí, vivendo primariamente de frutas vegetais nos últimos quatro meses, eu simplesmente parei de usar uma das insulinas, que é a basilar, de ação lenta, porque eu não necessito mais dela. Isso acompanhando diariamente, o que eu venho percebendo? Tem dias que eu me sinto super tranquilo, inclusive, pra não fazer o teste de aferição da abissimia, porque eu sei exatamente como que ela vai estar, né? Então, hoje, a minha rotina é basicamente o seguinte. Eu acordo às sete horas da manhã, vou trabalhar, aí no jejum. Minha primeira refeição eu faço por volta do meio-dia, uma hora da tarde. Muitas frutas, porque eu gosto mais de frutas do que de vegetais, né? Todos nós. É? Todos nós. É. Não tem como. Sim. E eu como, em média, três a quatro quilos de frutas só no almoço. E aí eu vou acompanhando. Tem dias que eu preciso corrigir, mas pouco, bem pouco. Tem dias que eu não preciso corrigir. Ou seja, eu tô falando que eu acordo, fica até o período da tarde, sem uso de insulina ainda. E aí tem uma macete, digamos assim. Eu me alimento, em média, duas vezes por dia. Então, almoço e jantar. E aí no jantar, se eu for consumir mais frutas, que quase todo dia é a minha vontade, entra a primeira aplicação de insulina no dia. Ou seja, você poder acordar às sete horas da manhã e pensar que você só vai usar insulina às nove, dez horas da noite, isso é inacreditável. Eu achei que isso nunca fosse possível. É, eu nunca tinha nem ouvido falar a verdade. Então, e quando você pega o diagnóstico, que o médico fala, você vai precisar de insulina por aí na sua vida, pela minha experiência, eu tô comprovando que isso não é totalmente verdade. Chega até a emocionar, porque se vocês conhecem diabéticos tipo 1, vocês sabem a delicadeza que se torna a vida, tendo que se preocupar todo dia, o tempo inteiro com a doença, se injetando. Então, chega a ser motivante. E aí, se eu for me alimentar no jantar de vegetais, sei lá, uma bacia de dois quilos de tomate, pepino, enfim, repolho, eu não preciso utilizar insulina. Esses dias, porque a gente vai tendo aqui uma espécie de laboratório para o nosso próprio corpo, né? A gente vai testando, a gente vê o que funciona. Esses dias eu falei, eu vou aplicar só para comprovar. Comi muitos vegetais, apliquei uma quantidade pequena de insulina, o que aconteceu? Hipoglicemia, no meio da noite, por volta das 2, 3 horas da manhã. Ou seja, não tinha sido nem necessário ter feito essa, que seria a primeira aplicação do dia. Ou seja, então eu tô falando que tem dias que, se eu consumo muitas frutas, 5, 6 quilos, eu preciso aplicar uma quantidade muito pequena. Se eu não consumo frutas, hoje eu quero só comer vegetais. mas eu não preciso usar insulina. Então, assim, é... Você já chegou a passar um dia, às vezes, de vegetal? Sim, sim. Teve um dia que eu fiz um jejum, de 24 horas. Acompanhei, aí esse dia eu acompanhei mais vezes durante o dia para ver como que, sei lá, ela estava. 110, 120... Um parâmetro muito bom para quem é diabético tipo 1, né? Porque se desce de mais, ah, 90, aí você tem o risco de ter hipoglicemia. Então, assim... É surreal isso. Você viver com uma condição que, para algumas pessoas, é muito limitante em função de uma alimentação baseada em gordura, um carboidrato complexo, batata, massa, macarrão, lasanha. E, sendo um diabético tipo 1, poder comprovar no meu organismo que o consumo de frutas e vegetais em grande quantidade todo dia tem um efeito curativo no meu organismo. É impressionante. Eu nunca tinha nem ouvido falar, para falar a verdade. Eu convidei ele aqui, ele entrou em contato comigo através do Instagram, fazendo posts da utilização de insulina dele, e da glicemia, mostrando os benefícios. E a gente nem se conhecia até hoje, para falar a verdade. Ele não é meu paciente. Mas eu achei o caso muito interessante para mostrar. Primeiro que muita gente fala em relação a diabetes em geral. Mas é... E acham que fruta seria algo prejudicial. Como as próprias associações, a Associação Americana de Diabetes, por exemplo, incentiva o consumo de frutos. O MS incentiva o consumo de frutos. Em uma dieta vegana, a gente sabe, pelo menos, é que a gente não tem pesquisas em frugivos, colocando pessoas em dietas frugivas. A gente tem pesquisas mostrando até melhoria em controle glicêmico, e melhoria em outros níveis de biomarcadores, mas não coisas específicas. Então, é como ele acabou de falar, é a experiência dele. Eu aqui, eu sou nutricionista clínico, então eu não posso recomendar algo que a gente ainda não tem dados científicos. Isso até mesmo ele falando sobre o jejum, sobre redução de insulina drasticamente, né? Eu vou até pedir pra ele falar quanto de insulina geralmente você está usando e qual que foi as melhorias, assim, que você viu. Em uma caneta de insulina, a gente fala que tem 300 unidades de insulina, que seriam 3ml. Hoje, eu utilizo, em média, tá? De 6 a 8 unidades de insulina por dia. Estou falando que no mês eu chego a nem utilizar uma caneta. Que era 6 a 7. Quando o anívoro, isso em 2011, 2012, de 5 a 6 canetas de insulina por mês, ovo lacto-vegetariano, 4 canetas por mês, sendo uma de ação lenta e 3 de ação rápida, sendo vegano, 2 canetas, e agora, sendo crudívoro, menos de 1 caneta por mês. Muito legal. Eu estou falando aí de gastos em farmácia, que girava em torno de 300 até 400 reais. Hoje, uma caneta de insulina custa 30 reais e ela dá pra mais de um mês pra mim. Muito legal. E, tipo, parando dos glicêmicos, o que foi de redução, assim, que você viu, né? Obviamente, a gente não tem como saber o hemoglobina glicada, porque você ainda não fez o exame, mas e a glicemia medindo diariamente no... Olha, ela em jejum, eu ficava em torno de 100, 110... E ficava antigamente em torno de... 150, 160. Uau! Isso em uma dieta vegana. Vegana. Porque eu gostava muito de massa, de macarrão, arroz, feijão. Final de semana, então, era complicado. Você fala, ah, final de semana eu vou... Sei lá, vou sair um pouco, né? Daquela dieta mais restritiva, em função de ser diabético. Final de semana era bem complicado, assim. Acordava no sábado, no domingo, 170, 180. Hoje eu medi. Hoje eu acordei um pouco tarde, acordei a umas 10 horas da manhã. Estava em 118. 118. Muito legal. Uma queda drástica. Sinceramente, eu ainda pretendo um dia fazer pesquisas para mostrar os dados clínicos, mas infelizmente a gente ainda não tem gente fazendo pesquisas com frugívoros e mostrando isso. Então é como eu estava falando. Infelizmente, eu não posso recomendar, apesar de conhecer vários frugívoros, que também alegam os melhores resultados da sua vida convivendo com a DM1 em dietas frugívoros. Como a gente não tem dados científicos, infelizmente eu não posso recomendar ainda. Mas eu gosto muito de uma frase do Graham, que ele sempre, quando perguntavam a ele, ele falava, nunca é errado fazer o correto. Quando nós olhamos para a natureza, nós sabemos, cientificamente falando, que seres humanos viveram durante 8 milhões de anos em dietas primariamente compostas de frutas e vegetais. quase que, porque sem fogo você não consegue comer praticamente nada que não seja uma fruta ou vegetal. Convenhamos, não tem prazer em fazer refeições diariamente, continuamente, de batatas, arroz, feijão ou vaca. Então, obviamente, cientificamente, obviamente a gente vive primariamente frutos e vegetais. Vendo que nós somos primados antropóides, compartilhando o mesmo material genético, enxergando cores, sentindo gosto doce, polegares opostos, são indícios que nós viveríamos de frutos e vegetais. Olhando para os dados epidemiológicos e científicos, nós sabemos que frutos e vegetais são relacionados, são ricas em antioxidantes, que reduz o estresse oxidativo, que é uma das causas, por exemplo, da hemoglobina glicada e da formação dos subprodutos da glicação avançada, até mesmo endógenos, entre vários outros fatores, que, na verdade, por exemplo, a fibra reduz a absorção dos açúcares, frutas, na verdade, têm baixa carne glicêmica e baixo, médio índice glicêmico, entre riquíssimas vitaminas, minerais e vários outros fatores que auxiliam o metabolismo. Então, por isso que elas são, epidemiologicamente falando, inversamente correlacionadas a diabetes. E a gente sabe que diabetes tipo 1, por exemplo, é correlacionada com o consumo de leite, de vaca na infância, e pouca amamentação, entre outros fatores. Então, se a gente olhar que todas as doenças crônicas desenerativas, até mesmo essas autoimunes, a gente sabe que uma dieta vegana auxilia no tratamento, a gente já tem dados clínicos, apesar de não ter uma dieta frugívora, mas uma dieta vegana queimada no fogo, com carboidratos complexos, faz sentido, não só cientificamente, mas logicamente, falando que a forma que nós viveríamos na natureza, sem queimar o alimento, que a gente sabe que aumenta o índice glicêmico do alimento, e vai prover melhores resultados. Só que, a ciência ainda não estudou, e é algo completamente não conhecido por ninguém, porque a gente nunca viu alguém que vive de frutos e vegetais, praticamente. É raro isso, é uma novidade, digamos assim, mas se a gente for olhar para um parâmetro antropológico, histórico, faz muito sentido. Não é só porque a ciência ainda não comprovou que não é correto. A gente pode não recomendar no meio clínico, porque a gente não tem dados. mas, pensando logicamente, até pouco tempo atrás, a teoria de Darwin era incorreta, e hoje em dia é o pensamento dominante da ciência, entre várias outras questões. Então, a gente sabe que muita coisa no meio da nutrição vem caindo, hoje em dia, uma dieta vegana, por exemplo, é vista como algo extremamente radical, e hoje em dia a gente tem centenas, milhares de pesquisas com dados clínicos, mostrando a eficácia de uma plant-based diet, como a gente chama, de uma dieta baseada em plantas. Então, não posso ainda recomendar isso, mas eu tenho certeza que, como eu falei no outro dia, a dietética é o futuro da medicina, e o frugivorismo é o futuro da nutrição. Então, fala um pouco mais como seria o seu dia a dia para eles, o que você come, o que você gosta de comer, e como seria essa imensa refeição de frutos no almoço. Minha fruta preferida é manga, então, o meu almoço, mais ou menos umas seis mangas, metade um abacate, mais umas cinco, seis bananas, depende muito do dia que o meu corpo está pedindo para ser consumida. E à noite, sei lá, o legal de você também, se tornar crudivo é a praticidade. É só cortar a fruta e comer. você não precisa de fogão, você não precisa de panela, não precisa de talher, não precisa de gás, não precisa de nada disso. O que você me fala é muito mais difícil, é mais fácil comer comida industrializada se você falar que é isso. Como assim? Como assim? E, sei lá, como metade de uma melancia à noite ou uma salada com muitas folhas verdes, tomate, pepino. Uma outra coisa que eu não comentei também tem a ver com o benefício que o crudivorismo me trouxe, é muito comum pacientes diabéticos sofrem de, por exemplo, pele ressecada, e aí até tem várias sugestões de cremes que são caríssimos para diabéticos. O que eu tenho percebido? Minha pele tem ficado muito mais hidratada nesses últimos meses. Então, assim... É que todos nós fugimos de gelatão. É, pele... Até problema com caspa, eu não tenho problema de caspa, mesmo, né, sendo praticamente careca, não tenho cabelo, até isso melhorou, eu sinto que percebo que algumas alergias que eu tinha simplesmente desapareceram. No final de semana, às vezes, que você fala poxa, o que eu vou comer? Você está na rua? Qualquer lugar tem o mercado. Qualquer lugar tem o mercado. Qualquer bairro de São Paulo, a gente mora em São Paulo. Então, às vezes, a gente foi... Nesses dias, a gente foi no bairro da Liberdade, o pessoal lá comia sushi, comendo as comidas de rua, né. Eu vi um mercado lá próximo, na verdade, era um misto de restaurante e mercado. Restaurante sushi, e aí tinha um buffet de frutas. Eu fui lá comi 15 bananas, esse foi o meu almoço. muito mais fácil, mais barato. Gastei, acho que nem 5 reais para comer em abundância. Eu acabei de voltar da feira, comprei 10 mamões, acho que 20 mangas palmers, mais uns 20 papai... Não, 10 mamões formosas, uns 20 papai, mais 10 mangas palmers, duas caixas de figo, e... eu acho que mais alguma coisa ou outra, e no final das contas, eu tenho, tipo, 40 reais. Eu acho que eu comprei, eu tenho comprado uns 40 quilos, assim, uma fruta ou mais, assim, e, pô, isso é muito barato, as pessoas não imaginam que, tipo, fruta... Eu faço minhas compras uma vez por semana. As pessoas falam, ah, mas é muito caro viver de frutas e vegetais. Tem um hot fruit do lado da minha casa, né, esse privilégio aí também, e eu compro em média 30, às vezes 40 quilos de frutas e vegetais que dá pra mim pra 7 dias. Eu gasto em média 100 reais por semana. Ou seja, eu tô falando aí de 400 reais em média de frutas e vegetais por mês, que seria só o valor que eu gastava em insulina, antigamente. E você tá comprando saúde. Comprando saúde. Literalmente. Alimentos ricos em vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes. Coisas que a gente ainda na ciência nem entende direito sobre os fitonutrientes. Poucos foram estudados. E a interação entre eles. Então, é... Muito legal, muito legal o depoimento. Eu vou falar pra vocês seguirem ele. Fala seu Instagram pra gente. Bom, meu Instagram é super recente. Eu não era muito adepto a redes sociais. fiz, na verdade, pra poder disseminar um pouco um pouco dessa minha experiência com o crudivorismo. Meu Instagram é deda underline XVXVX. Eu tô com uma ideia de criar um canal no YouTube que vai levar o nome de Cru Diabetes. Onde eu vou mostrar um pouco da minha rotina, da minha evolução em relação ao nível de glicemia. E aí, essa informação chegando pra outros pacientes que sofrem com diabetes, talvez, isso possa ajudar. que legal, que legal. Fico feliz. Acho que é fenomenal a ideia. Se vocês tiverem interesse também, infelizmente é tudo em inglês, mas tem o Rob Barbaro que é o Mindful Diabetic. Ele tá no Instagram, tá no YouTube. Ele já é frugívoro há 12 anos. Posta tudo, a comida dele diária, o armazenamento dos alimentos, os parâmetros glicêmicos. Ele dá várias dicas. então é fenomenal porque já tem muito material desenvolvido, mas é tudo em inglês. Mas é um dos exemplos de vários outros que eu conheço que tem DM1 e se beneficiam drasticamente dessa informação, apesar de não termos dados científicos clínicos pra poder recomendar isso a todo tipo de paciente de DM1. Eu sugeriria fortemente ao menos estudar o assunto, ler sobre o assunto. Obviamente, comer comida crua e frutos e vegetais não 100% uma dieta frugívora, mas isso cientificamente falando, eu acho que nenhum nutricionista ou nenhum, ninguém da área de saúde pode ser contra tal conceito, né? Até porque a gente sabe epidemiologicamente falando que fruta não é correlacionada a diabetes e é inversamente correlacionada. Tanto é que a gente sabe que essas doenças ocorrem aonde? No mundo ocidental, aonde as pessoas levam dietas baseadas em massas, comida extremamente cozida, alimentos industrializados, ricos em proteína animal, e a gente sabe que hoje em dia uma dieta, um dos problemas da resistência insulínica é a lipotoxicidade que é causada pelo consumo de gordura saturada, entre outros fatores de estilo de vida que são relacionados a ser vida moderna, que obviamente exacerbam o problema. Porque é muito importante também praticar exercício físico diário. Com o prodigorismo eu percebo que a minha disposição é muito melhor. Esses dias a gente foi pra praia e eu corri 15 quilômetros embaixo do sol escaldante. Só parei porque a minha perna começou a sentir mas em termos de disposição explosão física eu me senti um garoto de 15 anos de idade. Algo que eu nunca imaginava que seria possível. Mesmo sendo vegano comendo alimento cozido meio preguiçoso não queria praticar exercício físico mesmo sabendo que isso daí trazia muitos benefícios. Então pratica exercício físico diariamente. Você não precisa ir pra uma academia puxar ferro certo? Pra colocar o seu corpo em movimento. Você tem bicicleta você pode caminhar você pode correr você pode subir escada você pode fazer alguns exercícios tensionados na sua própria casa como flexões abdominais sabe? Improvisar algumas coisas então é algo que eu coloquei também na minha rotina. E tirando os benefícios que você viu na diabetes quais foram os benefícios na sua vida em geral assim? Que eu por exemplo eu vejo todos os frugivos relatando um melhor funcionamento neurocognitivo uma melhor disposição pra se exercitar eu consigo me exercitar tudo dia a 11 anos e nunca mais me sentir cansado sabe? Minha saúde eu nunca mais fico doente nunca mais tenho sintomas em geral o que você relata? é muito raro eu por exemplo pegar uma grife ou ficar com alguma disposição então até esqueci a última vez que eu usei medicamentos com exceção da insulina eu percebo que eu estou com mais clareza mental eu trabalho em recursos humanos e trabalho com capacitação profissional dando treinamento tendo que ministrar cursos, palestras desenvolver conteúdos então eu percebo que eu estou mais criativo eu consigo às vezes desenvolver um conteúdo elaborar um material com mais agilidade coisas que antes eu ficava sei lá dias hoje eu consigo fazer muito mais rapidamente sabe? a minha rotina no geral está muito mais prática eu ganhei mais tempo para investir na minha qualidade de vida para ler para estudar sabe? antes eu perdi há muito tempo por exemplo no mercado lendo rótulos de produtos para confirmar se o produto é vegan hoje eu não preciso mais disso eu vou no hortifruti coloco tudo em caixas e sacolas e posso comer sem nenhum receio enfim acho que resumidamente esses aí são os benefícios então gostou do vídeo? dê um like compartilha posta seus comentários aqui embaixo se cadastra na plataforma direta do site e do blog fica ligado aos nossos cursos retiros palestras ao longo do ano tem curso culinário online eu estou para lançar o sétimo livro do Saúde Frugal tem os retiros lá em Saquarema de sempre janeiro e julho e eu atendo como nutricionista clínico principalmente em Saquarema São Paulo e Rio de Janeiro mas ao longo de todo o Brasil aonde eu vou palestrar então muita mas muita Saúde Frugal até a próxima Música 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 Música